Oh, tava esquecido, hoje é difícil esqueci Deve ser o ronco da Torda XT, trajador de Nike de cordão de ouro Ela fala quem te viu, quem te vê Lugar pra teu coração vagabundo No contatinho tem balas bebê Na bunda ela tatuou o meu fogo Disse pra mim que hoje ela quer me ter Antigamente nem queria me ver Vou fingir que acredito em você Amanhã se volta que eu já nem sei Não se amou de meu bem Mas sabe que eu tô mudado Black coração gelado Hoje ela quer tá do lado Não era assim no passado Sabe que eu tô mudado Black coração gelado Hoje ela quer tá do lado Não era assim no passado Lindo e cheiroso, cê sabe como é De peita de time e doze no pé Trajador de peça na XRE Ouro no pescoço é irmã de mulher De um tempo pra cá eu tô mais debochado De um tempo pra cá tudo tá mudado Mais inteligente, louco consciente, sempre pé no chão Coração gelado Meu coração que já foi machucado Ultimamente ele tá calejado Com cada bandida Que só brincou com a minha vida É moral da história Não tem amor, quem só merece Mas sabe que eu tô mudado Black coração gelado Hoje ela quer tá do lado Não era assim no passado Lindo e cheiroso, cê sabe como é De peita de time e doze no pé Trajador de peça na XRE Ouro no pescoço é irmã de mulher Lindo e cheiroso, cê sabe como é De peita de time e doze no pé Trajador de peça na XRE Ouro no pescoço é irmã de mulher Lindo e que eu tô mudando Lindo e que eu tô mudando Obrigado.